Oi pessoal, tudo bem? Hoje tô aqui pra compartilhar com vocês uma hidratação que eu aprendi nesses últimos dias e eu já fiz. Hoje vai ser a segunda vez que eu vou fazer essa hidratação e eu particularmente, gente, amei. Eu adorei essa hidratação. É muito boa, ó. Meu cabelo tá macio, hidratado, com movimento, sabe? É uma hidratação maravilhosa, gente. É uma hidratação feita com banana. É inacreditável, né? Eu também falei, nossa, banana. Quando a minha amiga me falou, faz que você vai gostar. Eu falei, tá bom, vou fazer. Se gostar, vou compartilhar com todo mundo no meu canal. E como eu fiz, como eu gostei, tô aqui compartilhando com vocês essa ideia maravilhosa, essa dica que é muito boa, gente. Que é a hidratação com banana. Deixe seu cabelo leve, sedoso, macio, com movimentos, nada assim, nada daquele cabelo pesado, sabe? Eu amei o resultado. Eu vou mostrar pra vocês agora como ela é simples de fazer, como é prática e como é fácil. E como vocês sabem, gente, a banana, ela é rica em potássio. Tem as suas vitaminas, tem óleos. É maravilhosa. Eu vou mostrar pra vocês agora, se você quiser aprender, ver como que eu fiz essa hidratação, como eu tive esse resultado maravilhoso no meu cabelo. Continue assistindo esse vídeo e bora lá comigo conferir essa hidratação. Bom, pessoal, os ingredientes pra fazer essa hidratação vai ser... Aqui eu tô usando, ó, 180 ml de leite, leite integral. Estou usando uma banana bem madurinha. Uma máscara pra hidratação. Tô usando essa aqui, nutrição intensiva. Vamos pra usar de uma colher de sopa de açúcar. Esse açúcar normal que a gente tá acostumado a usar em casa, ó, uma colher de sopa. O azeite extra virgem. Pode ser o azeite que você tiver, mas tem que ser o extra virgem, tá? E aqui uma vasilhinha só pra gente fazer essa mistura. Bom, pessoal, agora vamos ao passo a passo. A gente vai levar esse leite aqui no micro-ondas, só pra deixar ele um pouquinho morno. Ó, tô colocando apenas 20 segundos, tá? Só pra deixar ele um pouquinho morno. Pronto, 20 segundinhos, só pra deixar ele um pouquinho morno. A gente vai pegar ele, vai misturar aqui no açúcar, ó. Certo? Agora a gente vai mexer bem pra que esse açúcar, ele dissolva todinho aqui no leite. Por quê? O açúcar, ele tem um efeito de deixar o cabelo fino. Mas por que que ele deixa o cabelo fino, gente? Porque quando a gente passa ele no cabelo sem tá derretido, o que que acontece? Ele vai esfoliar o fio capilar. Acaba deixando esse cabelo um pouquinho mais fino por causa da esfoliação. Mas se você derreter ele todinho antes de passar no cabelo, não afina, não tem nenhum problema, tá? Depois de ter mexido aqui, ó, o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos colocar o leite. Ó, viu? Vamos colocar o leite, a banana aqui no liquidificador. Agora a gente vai bater essas duas misturas. Ó, já batemos bem. Agora a gente vai pegar aquela vasilhinha, ó. Vamos colocar dentro dela uma colher de sopa do azeite de oliva extra virgem. Vamos adicionar a máscara hidratante. Coloquei uma quantidade pequena porque eu não tenho muito cabelo, tá? E agora, eu tô com uma peneira aqui, ó, porque eu vou coar essa mistura. Porque ela geralmente, a banana mesmo batendo, ela fica ainda um pouquinho, gente. Vou coar ela aqui. Ó, mesmo a gente batendo no liquidificador, fica uns pedacinhos de banana. Aí a gente coa porque esse pedacinho de banana gruda no cabelo, dá muito trabalho pra tirar, gente. Aí agora o que a gente vai fazer? Vamos misturar esses ingredientes aqui pra poder fazer a aplicação no cabelo. Ó, já misturei bem. Agora eu vou mostrar pra vocês como que é feita a aplicação no cabelo. Bom, pessoal, já estou aqui com os meus cabelos lavados. Tirei um pouco do excesso de água com a toalha. Eu lavei ele normal, como de costume. Com o shampoo, somente, não passei mais nada. Só o shampoo, enxaguei bem. E agora eu vou fazer a aplicação da máscara. Eu vou dividir o meu cabelo aqui ao meio, pra poder facilitar a aplicação. Como vocês viram, ó, a máscara tá aqui. Ficou bem consistente, muito boa. Eu recomendo vocês usarem tudo, a máscara, porque como a banana é um produto natural, se vocês guardarem pra usar depois, possa ser que ela não venha a ter muito efeito, porque a banana vai perder os seus nutrientes, ela vai empretar. Então, eu acho que não vale a pena vocês guardarem pra passar depois. Faça uma quantidade que vocês vão usar tudo de uma vez só. Vou começar a fazer a aplicação pra vocês verem. Pegar a quantidade, ó, colocar aqui na minha mão e vou começar a fazer a aplicação pelo meu cabelo. Eu recomendo pra quem tem o cabelo muito oleoso, evite de passar no couro cabeludo, de passar muito próximo à raiz do cabelo, por causa do azeite e a banana também, ela tem óleos essenciais. Então, evitem passar muito na raiz. Se você tem o cabelo oleoso, passe assim, ó, daqui pra baixo apenas, só nos fios do cabelo mesmo. Eu vou fazer, eu tô fazendo essa aplicação aqui e sempre com movimentos, ó, com massagem, gente. Sempre massageando o cabelo pra quê? Pra que essa mistura, pra que essa hidratação penetre nos fios do cabelo, dando assim uma hidratação melhor aos fios, pra que você tenha um resultado muito bom depois. Depois que eu fiz toda a aplicação sobre o meu cabelo, ó, eu vou enrolar ele aqui sobre a minha cabeça e vou colocar essa toquinha de plástico. Se vocês não tiverem essa toquinha, gente, podem colocar uma sacolinha mesmo, tá? Só pra... aqui... Bom, pessoal, a quantidade que eu fiz, ó, foi certinho pro meu cabelo. Usei tudo. O ideal é isso, você não guardar pra usar depois. Eu já coloquei essa toquinha aqui, ó, é de plástico, tá vendo? Se caso vocês não tiverem uma toquinha de plástico assim, ou aquelas toquinhas de alumínio, que é ideal, melhor ainda, vocês podem pegar uma sacolinha de mercado, colocar sobre o cabelo e aguardar os 30 minutos, pra depois enxaguar o cabelo com o condicionador, tá? Aí vocês enxaguam com o condicionador e finaliza como de costume. Passa lá o creme de pentear, de costume de vocês, tá? Eu vou aguardar os 30 minutos, vou finalizar, depois eu venho mostrar pra vocês como que ficou o meu cabelo. Bom, pessoal, já finalizei o meu cabelo, enxaguei, como eu falei pra vocês. Pra fazer o enxague dele, eu usei o condicionador apenas, com água. Tirei primeiro o excesso, depois passei o condicionador. Ó, não sei se vocês conseguem ver o brilho, tá com bastante brilho. O cabelo parece que tá mais leve, sabe? Um cabelo mais solto, mais leve, muito macio. Você pega assim, você sente a diferença, sabe? Tá muito macio. Eu adorei o resultado. Ficou muito boa essa hidratação de banana. Então eu recomendo pra vocês, façam, porque realmente é boa. Realmente funciona, entendeu? Podem fazer com tranquilidade, total. Eu só falo pra vocês, cuidado pra quem tem o cabelo muito oleoso, tá? Pra não passar na raiz, no couro cabeludo. Passe mais nas pontas do cabelo. Eu deixei 30 minutos, enxaguei, finalizei de costume e amei o resultado. Meu cabelo ficou ótimo. Eu adorei, gente. O resultado é muito bom. Cabelo macio, com movimento, sabe? Com volume controlado. É uma hidratação maravilhosa. Façam, porque é muito boa. E se você ainda não é inscrito aí no meu canal, se inscreve aí abaixo. Deixe nos comentários o que vocês acharam sobre essa hidratação. Se vocês fizeram, se vocês gostaram. Curte o meu vídeo, compartilhe. E galera, um beijão pra todos vocês e até meu próximo vídeo.